É isso aí. Tem alguns assuntos aqui da cidade que a gente costuma acompanhar bem de pertinho do IBGE, né? E um dos temas que a gente faz questão de ficar de olho é a poluição do rio Capivari, no norte da ilha. Será que agora a temporada já acabou? Aquele ponto da praia dos ingleses, né? Já tá pronto pra banho? Resposta com Carina Coppe. Há cerca de 30 anos, Ciro tomava banho dentro do rio Capivari. Eu tive a oportunidade de acampar aqui próximo ao rio, né? E a noite a gente ia tomar banho no rio, né? Antes de dormir a gente tomava banho nesse rio, né? Não tinha essa poluição. Morador da Praia dos Ingleses, no norte da ilha de Santa Catarina, ele não esconde a tristeza de ver o local poluído dessa forma. Quando tu vê nesse estado, né? Esse mau cheiro, né? Olha, é triste. Quem passa próximo da ponte do rio Capivari, logo sente o cheiro desagradável. Pela beira da praia, não é diferente. Olhando de perto, ainda dá para ver a sujeira e a coloração dos dejetos despejados na água. Muito diferente das nascentes, que ficam a quilômetros dali. Você vai na nascente, você chora de alegria e de tristeza, porque é uma água cristalina, uma água límpida, com peixes. É algo que você pode colocar nas mãos e beber. Então você vê a nascente, aquela água cristalina, e se deparar com a fossa, com a água totalmente poluída, já sem vida, é muito triste. O rio Capivari desemboca no mar. Um mar que todo verão é procurado por milhares de visitantes. A população do bairro, que é de 80 mil pessoas na baixa temporada, triplica. E, consequentemente, a situação do rio também. Os moradores aqui da Praia dos Ingleses contam que a poluição aumenta ainda mais durante a temporada de verão, quando também cresce o número de pessoas no bairro. Fato esse, que é comprovado pelo relatório de bauneabilidade, feito semanalmente pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Pois, conforme os relatórios de análise, a última vez que este ponto deu próprio para banho foi em dezembro, antes do início da alta temporada. Depois disso, todas as vezes, a água coletada aqui apresentou níveis altos de poluição. Mas mesmo com o fim do verão, a água continua em péssimas condições. Os últimos relatórios de bauneabilidade feitos ainda em março, quando muitos turistas, até já tido embora, não revelaram melhora na qualidade da água. O ponto de coleta da água do mar em frente ao rio Capivari continua impróprio para o banho. Os resultados que eu tenho aqui são todos de impropriedade. Provavelmente, com mais duas coletas que agora são em frequência mensal, ele possa ir, o ponto possa ir à propriedade. Mas tudo vai depender de chuva, vai depender de incidência de nova ocupação e uma série de fatores. O IMA não faz análise da água do rio, mas só de olhar para o rio, o especialista confirma as péssimas condições. Nós não monitoramos o rio Capivari. Nós monitoramos um ponto no mar para bauneabilidade, ou seja, para banho. Agora, este rio, nós não o consideramos bauneável, deve ser evitado a todo custo. Pelo odor, pela visualização da água, você já percebe que aqui existe uma grande incidência de contaminação. A poluição do local foi parar no Ministério Público, tanto na esfera estadual quanto na federal. O objetivo é encontrar os culpados, punir e cobrar soluções que ajudem a salvar o rio. A gente precisa encontrar onde está a irresponsabilidade. Em algum momento do processo, há alguma irresponsabilidade. Há alguém que não fez o que deveria ser feito. Se a gente não tiver uma punição que seja implacável, realmente, que as pessoas tenham consciência de que se eu fizer algo que realmente é errado ambientalmente, socialmente, vai valer a pena fazer qualquer coisa. Conscientizar a população é outro passo que tem sido dado na busca pela despoluição do rio Capivari. Nós esperamos que isso sensibilize as autoridades para que comece a fazer um trabalho de conscientização da população, de tratamento da rede de esgotos, a defesa nossa econômica, sustentável e de preservação do meio ambiente. O crescimento desordenado do bairro é outro ponto que preocupa. As ligações clandestinas de esgoto têm sido apontadas como as grandes culpadas de todo esse processo contínuo de poluição. Hoje, para resolver o problema de inglês, primeiro teria que parar tudo. Terei que parar qualquer construção, não se construir mais nada, para resolver os problemas que já tem das construções que são irregulares, na verdade, que trazem esse prejuízo. Então, hoje tem que parar tudo, criar condições para o que já tem, e aí sim se preparar para receber novas em condições adequadas. A CASAM, a Companhia de Saneamento de Santa Catarina, em nota, informou que a região está recebendo 84 milhões de reais de investimentos, o que pode contribuir para a melhora do rio. Já a Prefeitura busca, através de fiscalizações na rede de esgoto, encontrar ligações clandestinas e cobrar providências dos responsáveis. Para os próximos dias, uma limpeza deve acontecer no local. Com a limpeza, nós vamos ter a certeza com mais eficácia das ligações clandestinas e ligações irregulares. E aí nós vamos lacrar, multar as pessoas, mas esse é o item número um. Enquanto isso, o mau cheiro continua e a poluição, visivelmente, corre para o mar. Onde os frequentadores da praia, num passeio pela areia, não tem outro jeito, se não encarar e cruzar pela água suja.